Olá, amor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma resenha de um perfume que é pura realeza, por isso que eu estou de tiara. O perfume é o Love Narciso Rodrigo For Hair. Eu comprei o kit na época cosméticos em promoção, que é assim. Vem o perfume de 50ml e um perfume, um travel, né, pra viagem de 10ml. Então, ao total, você tem 60ml de perfume. Só pra começar, essa caixa é maravilhosa, né? Linda e maravilhosa. Vou tirar ele daqui, porque ele também é lindo e maravilhoso. O perfume de 50ml. Pra começar essa resenha, eu tenho que falar, esse perfume é o quê? Ele é chique. Se você nunca sentiu um perfume chique, sinta esse que você vai saber o que é um perfume chique. Minha coroa tá meio caindo, eu não nasci pra isso, né, gente? Felizmente. Não nasci pra ser rainha, porque minha coroa tá caindo. Esse é o tipo de perfume que eu sento ele e eu falo, a Kate Middleton usa esse perfume, certeza. Certeza. Certeza que a Kate Middleton usa esse perfume. Não é possível não usar. O perfume é a mais pura realeza do mundo. Gente do céu, que perfume lindo. É um perfume lindo. O cheiro que você fala que é um perfume... Cheiro de gente fina. De gente chique. Coisa que a gente não é, mas a gente tenta, aos poucos. É um cheiro de pureza, esse perfume. O Lowe, Narciso Rodrigo For Hair. Ele é um flancador perfume Narciso Rodrigo For Hair, o original. Ele é um perfume floral. Ele é um perfume floral, muito floral, muito floral mesmo, mas fresco. Aquela coisa floral adequado, né, na medida certa. Eu sinto um almíscar bem presente nesse perfume, mas nada que deixa enjoativo. Ele também tem um patchouli bem no fundinho, bem no fundinho. Meu noivo, por exemplo, ele não gosta de patchouli, mas ele é apaixonado por esse perfume. Vamos às notas dele. Nota de topo. Jasmine, Siglaman, nunca ouviu falar nessa rosa. E Peonia. Gente, Peonia é maravilhoso. Suas notas de coração são rosa vermelha, lírio do vale e âmbar. E suas notas de base são almíscar e patchouli. Que é aquilo que eu falei, que eu sinto almíscar nele e sinto patchouli bem no fundinho. Esse perfume tem uma projeção bem moderada. Ele é bem restrito, a pessoa usa que nem aquelas mulheres finas, né. Elas não usam muitas coisas, assim, perfume pra chamar atenção. Porque ela em si já tem aquela autonomia, aquela... Uma pessoa marcante, né. Ela chega no lugar e as pessoas notam ela. Então é uma coisa bem restrita, bem fechadinho, bem meu cheiro, sabe. Aquela coisa. Essa é minha identidade. A fixação dele dura em torno de 8 horas, é moderada, né. Boa. Ele é um perfume mais pro dia, pelo menos pela minha opinião. Mas isso não quer dizer que você não possa usar de noite. Eu indico usar ele mais na primavera, verão-primavera. Um verão não muito verão, um verão mais fresquinho. E ele é pra um dia especial. Eu, sinceramente, quando sinto ele, eu penso numa noiva, numa princesa, num casamento, numa coisa bem mais clássica e mais restrita, chique e fina. Essa é a minha personificação desse perfume. Quando eu usei ele, parece que você sobe num pedestal. É muito engraçado essa sensação, mas você se sente abraçado pelo perfume. Aquele perfume que parece que coloca uma... irradia uma luz ao seu redor. Ele te dá esse poder. E é muito bonitinho também, ó. Ele é branquinho. Então é isso, pessoal. Essa foi uma resenha bem rapidinha do Narciso Rodrigues. Perfume maravilhoso. Comprem, comprem, comprem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo também. Comenta aí embaixo também o que você achou, se você já sentiu ele. E é isso. Beijos e até a próxima.